Qin Shi Huang Jin, novembro barra dezembro 260 AC, 10 de setembro, 210 AC, foi rei do Estado Chinês de Qin de 247 AC a 221 AC, e posteriormente tornou-se o primeiro imperiador de uma China unificada, de 221 AC a 210 AC, reinando sob a alcunha de primeiro imperador. Tendo unificado a China, ele e seu primeiro-ministro, Li Xi, iniciaram uma série de reformas significativas com o intuito de fortificar e estabilizar a unidade política chinesa, ordenando projetos de construção gigantescos, como a própria muralha da China, ainda não em suas dimensões máximas. Apesar de Qin Shi Huang ser considerado ainda hoje como um dos fundadores da China unificada, que assim permaneceria, com certas interrupções e diferenças territoriais, por mais de dois milênios, o imperador também é lembrado como um tirano autocrático. No período em que o jovem Zheng nasceu, a China estava dividida em estados feudais que guerreavam entre si. Este período da história chinesa é conhecido como o período dos reinos combatentes. A competição entre eles era extremamente violenta, e aproximadamente em 260 AC havia apenas alguns estados, tendo os outros sido conquistados e anexados pelos demais, mas o estado de Zheng Qin Shi Huang era o mais poderoso. Ele era governado por uma filosofia legalista e se centrava desde seus primórdios em assuntos militares. Zheng nasceu em Andan, a capital do estado inimigo de Zhao. Ele era filho de Zixu, um príncipe da casa real de Qin que havia se tornado refém em Zhao devido a um acordo político entre os estados de Qin e Zhao. Zixu posteriormente retornou a Qin após muitas aventuras e com a ajuda do rico mercador chamado Lu Buwei. Ele planejou ascender ao tronos de Qin, colocando Lu Buwei como chanceler, primeiro ministro, de Qin. Zixu é conhecido postumamente como o rei Zhuang e Xiang de Qin. De acordo com uma história bastante difundida, Zheng não era o verdadeiro filho de Zixu, mas sim filho do poderoso chanceler Lu Buwei. Esta história surgiu porque a mãe de Zheng era originalmente uma concubina de Lu Buwei antes dele dar lá o seu bom amigo Zixu pouco antes do nascimento de Zheng. Entretanto, a história é duvidosa já que os confucionistas teriam tido muito facilidade em denunciar um líder cujo nascimento foi ilegítimo. Zheng ascendeu ao trono em 247 AC com pouco mais de 12 anos de idade, e era auxiliado por um regente até 238 AC, quando atinge a idade de 21 anos e passa a assumir o poder de forma absoluta. Zheng continuou a tradição de atacar com tenacidade os estados feudais, escapando de uma tentativa de assassinato realizada por Jing que enquanto fazia, e finalmente tomou controle de toda a China em 221 AC derrotando o último estado chinês independente de Qin, o estado de Qin então no mesmo ano, com 38 anos de idade, o rei de Qin proclamou a si mesmo o primeiro imperador. Para evitar o caos do período dos reinos combatentes, Qin Shi Huang e seu primeiro ministro Li se aboliram completamente a economia tradicional, predominantemente considerada como feudal. Em vez deste sistema, o que fizeram foi dividir o império em 36 províncias, governadas cada uma por três governadores, que poderiam ser dispensados de acordo com a vontade do governo central. Poderes civis e militares eram também divididos, para evitar que muito poder caísse nas mãos de uma única pessoa. Assim, cada província era governada por um governador civil, auxiliado por um governador militar. O governador civil era superior ao governador militar, uma constante na história chinesa. O governador civil também era redirecionado para uma província diferente em poucos anos, para evitar que pudesse construir uma base de poder própria. Um inspetor também governava cada província, sendo responsável de informar o governo central a respeito dos outros dois governantes, e possivelmente evitando conflitos entre estes. Este sistema administrativo era apenas uma extensão do sistema já em voga no reino de Qin antes da unificação da China. No estado de Qin, o feudalismo havia sido abolido já no século IV AC, e o reino já era dividido em províncias. Qin Shi Huang ordenou que todos os membros das antigas casas reais que ele conquistou se mudassem para Xianyang, a capital de Qin, atualmente a província chinesa de Shaanxi, para que estes fossem mantidos sob uma vigilância rígida, evitando assim qualquer tentativa de rebelião. O imperador também desenvolveu uma extensa rede de estradas e canais conectando as províncias, para assim acelerar o comércio entre estas, além de facilitar e acelerar o transporte de tropas no caso de uma província rebelde. Qin Shi Huang e Li se unificaram a China economicamente, padronizando os pesos e medidas, assim como a moeda, a largura das carroças, assim todas as carroças poderiam ser utilizadas sem problemas nas novas estradas, o sistema legal, etc. Talvez o mais importante tenha sido a unificação da escrita. Li se desenvolveu um conjunto de caracteres chamados selos pequenos, baseados nos caracteres utilizados no estado de Qin. Escritos utilizando o novo sistema foram encontrados encravados nas encostas de montanhas sagradas na China, como o Monte Taishan, para assim fazer com que os céus soubessem a respeito da unificação da terra sob um único imperador, além de propagar a nova escrita para as pessoas. Qin Shi Huang e continuou a expansão militar durante seu reinado, anexando regiões ao sul, o que é atualmente a província de Guangdong e foi penetrado pela primeira vez pelos exércitos chineses, e combatendo tribos nômades ao norte e noroeste, o Xiongnu. Foi para prevenir que os Xiongnu avançassem mais pela fronteira norte que Qin Shi Huang ordenou a construção de uma imensa muralha defensiva, unindo várias muralhas já existentes desde o período dos reinos combatentes. Esta muralha, em cuja construção foram mobilizados centenas de milhares de homens, e um número desconhecido morreu, é a precursora da atual muralha da China. Ela foi construída muito mais ao norte do que a atual muralha, que foi construída apenas durante a dinastia Ming, quando a China possuía pelo menos o dobro de habitantes em relação ao período do primeiro imperador, e quando mais de cem anos foram dedicados na construção da muralha, em oposição aos menos dez anos, devotados durante o período do primeiro imperador. Muito pouco restou das muralhas construídas por Qin Shi Huang. O imperador morreu durante uma viagem para o leste da China, à procura das lendárias Ilhas dos Imortais, possivelmente localizadas além da costa leste da China, onde pretendia descobrir o segredo da imortalidade. Supostamente, Qin Shi Huang teria morrido ao beber uma poção, que havia sido preparada pelos cientistas e médicos da corte. A poção, que ironicamente deveria tornar o imperador imortal, continha altas taxas de mercúrio. Sua morte ocorreu no começo de setembro de 210 AC no Palácio da Prefeitura de Shaquille, cerca de dois meses de distância, por terra, da capital Xianyang. O primeiro-ministro Li Xi, que o acompanhava, estava extremamente preocupado com as notícias de sua morte, temendo que isto pudesse impulsionar um levante geral no império, dadas as brutais políticas utilizadas no império por Qin Shi Huang, assim como o ressentimento geral que a população sentiria por ser forçada a trabalhar em projetos gigantescos, como a grande muralha ao norte da China ou um mausoléu do imperador. Levaria dois meses para o governo chegar a capital, e não seria possível controlar um levante que se iniciasse neste meio tempo. Li Xi decidiu ocultar a morte de Qin Shi Huang, e retornar para Xianyang. A maioria dos servos do imperador que o acompanhavam não foram informados por Li Xi de sua morte, e todos os dias Li Xi entrava na carruagem onde supostamente o imperador estaria viajando, e fingia discutir assuntos políticos. Tendo o imperador sido um homem bastante retraído e de poucas aparições, o estratagema de Li Xi funcionou perfeitamente, sem levantar dúvidas na corte. Li Xi também ordenou que duas carruagens contendo peixes fossem levadas uma atrás e outra na frente da carruagem do imperador, para que ninguém sentisse o cheiro exalado pelo seu corpo sem vida. Após dois meses, Li Xi e a corte imperial estavam novamente em Xianyang, e então apenas neste momento é que foi anunciada a morte do imperador. Qin Shi Huang não gostava muito de falar sobre a morte, e nunca escreveu um testamento. Após sua morte, Li Xi e o chefe eunúco Zhao Gao persuadiram seu segundo filho Ai para que forjasse um testamento do imperador. Eles forçaram o primeiro filho do imperador, Fuzhu, a cometer suicídio, e tomaram o comando das tropas de Meng Xi, que era leal a Fuzhu, além de matarem a família de Meng. O Nai tornou-se o segundo imperador, Er Xi Wang Jin, conhecido pelos historiadores como Qin Er Xi. Qin Shi Huang foi enterrado em seu mausoléu, com o famoso exército de terracota, próximo à Tuau Xi, província de Shaanxi, mas sua câmara mortuária ainda não foi aberta. Contudo, uma análise magnética do sítio arqueológico revela que um grande número de moedas podem ser encontradas na tumba ainda lacrada, ocasionando especulações de que o tesouro real foi enterrado junto com o imperador. Arqueólogos, temendo destruir ou avariar a tumba ainda intocada, não pretende abri-la. Contudo, há um outro lado da história, de que, na cultura popular chinesa, e para a grande massa da população, principalmente no meio rural, onde foi encontrada a tumba, não quer abri-la, pois teme que, de acordo com a tradição religiosa chinesa, o espírito de Qin Shi Huang seja liberado. De qualquer modo, seja por crenças religiosas locais, ou por medo de destruição material, a abertura da tumba do imperador, ao menos no momento, está fora de cogitação. Qin Er Xi não foi um imperador tão capaz quanto seu pai. Revoltas rapidamente surgiram, e após apenas quatro anos da morte de Qin Shi Huang, seu filho também estava morto. O Palácio Imperial e os arquivos do Estado foram queimados, e a dinastia Qin chegou ao fim. Foi durante o governo de Qin Er Xi que poderosas famílias entraram em guerra, com as mais poderosas acendendo politicamente e trazendo ordem, novamente, para a China, contudo iniciando uma nova dinastia de imperadores. Esta foi uma época de grande agitação civil, e tudo que o imperador havia solidificado e criado em seu governo entrou em colapso, por um curto período. A próxima dinastia chinesa, a dinastia Han, rejeitou o legalismo, a favor do confucionismo, e tornaram as leis mais moderadas, apesar de manterem os aspectos políticos e econômicos de Qin Shi Huang quase intactos. Neste sentido, a obra do primeiro imperador foi mantida durante os séculos que seguiram sua morte, e tornou-se uma característica duradoura da sociedade chinesa.